Música Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te com esperança gente individa De que meus lábios possam menos lábios ter Quando eu morrer, permita a Deus que nessa hora Ouças ao anjo cantar da tropia Será minha alma que num canto triste e chora E nessa hora o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres, dos loucos, do verso, faz em mim Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela na silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Pois nem o tempo apagará nossos amores Que floresceram da ilusão, febrilha e mansa Quando eu morrer, eu viverei nas tuas dores Mas te levando em minha última lembrança Eu viverei eternamente nos cantares E dos pobres, dos loucos, do verso, faz em mim Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares